Música Muito bem, já estamos aqui, 10 horas e 59 minutos, desculpe o atraso, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, por conta disso, estamos entrando hoje no ar por cerca de 10 minutos aí atrasados, mas já concluímos, resolvemos tudo, para irmos com você ao vivo até meio-dia e 25 com as principais informações aqui da capital, do seu bairro, do seu município e também do interior. Um ótimo dia para você, bom dia Marcinha. Bom dia Mara Augusto, como é que foi a folga, foi tudo bem? Foi tudo excelente, graças a Deus. É um sol, hein, pegou sozinho no Rio. É o sol sempre, sempre é bom. Foi lá no caiaque, um ótimo dia para você, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Nossos telefones já estão aqui a postos, 3307-3951-3307-3952. Foi tudo bem aqui na minha ausência? Tudo ótimo, meu Deus. Tudo tranquilo, né? Tudo ótimo, Mara Augusto. Que bom, era isso que eu queria saber. Bom, meu Deus. 11 horas, enquanto você que nos assiste, obrigado pela audiência, queria mandar um abraço muito especial para você que é nosso telespectador em Tefé. Em Tefé, o SBT é o canal 28, em Parintins é o canal 20. Em Parintins, você sabe, tem a edição regional aí do Agora, que é o Agora Parintins, levando as principais informações de Parintins, de Nhamundá, de Barreirinha. Toda aquela região ali está bem representada pelo nosso companheiro Tadeu de Souza. Tadeu de Souza, que não deixa de dar notícia aqui com a gente, sempre conversando com a gente, trazendo todas as informações também na da ilha para você que está aqui na cidade. Olha só, tem o nosso WhatsApp também, 8177-2096. O telespectador deve ter estranhado, né, Marcelo? Pois é, foi por isso que a gente se atrasou, minha gente. Olha, deu trabalho para trazer essa moto aqui para esse estúdio, que você não faz ideia. Foi por isso não, foi por isso não. Não foi não, não foi por isso não, que trouxe cedo, né, Amaral? Essa aqui é a moto da sexta-feira, que vai ser entregue aí, por causa da semana premiada do nosso Agora Impresso, que está aqui na minha mão. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela em detalhes. Em detalhes, vai conversar, que tem aniversário do Agora, vista cheia de novidade. Olha só, gente, vamos trazer as notícias de hoje, esse é o nosso Agora, edição de número 935, que destaca aqui a manchete, ó, filho de sargento baleado em tentativa de assalto. Essa é a notícia de capa hoje do nosso Agora Impresso, que a gente traz para você aí. E também traz ali embaixo, você está vendo aí no rodapé, ó, as semanas premiadas, que você compra o seu Agora Impresso, preenche o cupom, responde a frase e pode ganhar. Até sexta-feira aí, que vai ser o resultado da promoção, essa moto maravilhosa que está aqui no nosso estúdio. Qual é a pergunta? Que loucura você faria para ganhar uma moto no aniversário de três anos do Agora? Essa também é uma novidade, o Agora vai fazer três anos aí de existência, um tempão já aí, levando informação para você todos os dias, bem cedinho, em mais de 800 pontos de vendas espalhados pela cidade. E em comemoração também ao aniversário, tem a promoção do Cristiano Araújo. Mas antes de falar da promoção, a gente vai falar aqui, ó, mostrar aqui a moto. E você quer saber como participar, está aí o VT do Semanas Premiadas. VT está ok para entrar aí? Roda aí o VT, vamos lá saber como é que você faz para participar. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. E Tatiana Sobreira foi conferir lá no terminal como é que está a participação da galera aí, do pessoal nessa promoção do Semanas Premiadas. Ela já está a força e vai trazer para a gente essa movimentação toda. Tatiana Sobreira, diz para a gente como é que está aí essa movimentação. E a semana premiada, hein? Em comemoração dos três anos, olha aí, olha. Prêmios do Agora para você, nosso querido telespectador, nosso querido leitor. Esse super prêmio, olha a motoca chegando. Mas para participar, simples, bem facinho. Aquela frase que está na sua cabeça, bem criativa, mostra teu dom de escritor, de autor. Mas a gente veio aqui no Terminal 5 para verificar se esse autor está escondidinho, cheio de talentos. Quem está lendo e quem compra, tem condições de ganhar, não tem? Tem, sim. Para comprar é fácil. Onde tem sempre um desses representantes nossos que te recebe com todo carinho, aqui dentro tem vários prêmios e toda semana. Está comprando agora, né? Olá, Tatiana. Tudo bom. Lindona. Moradora daqui, da região? Sim, ali no Zumbi 2. Preparada para fazer uma frase bem especial? Vamos lá, né? Qual é o seu nome? Glaucimara Silva. Glaucimara Silva. Já pensou assim numa frase bem criativa para poder ganhar a moto? Vamos tentar. Vamos tentar? Vamos tentar, né? Então, ó. Glaucimara vai tentar. E você? Já tentou? Se não comprar, não adianta. É que nem loteria, meu filho. Tem que comprar e tem que participar. Aqui é a loteria de poder andar de motoca, não é? Com certeza, né? Qualquer pessoa queria essa oportunidade de andar nesse trânsito horrível, nessa espera de demora de ônibus aqui no terminal, não é fácil. Então, a moto seria, cairia muito bem, né? Agora, vamos abrir o jornal aqui. É assim, gente. A promoção está por aqui. Está aqui. Essa é a promoção, ó. Facinho, facinho, facinho. Você vai cortar o cupom que vem aqui no jornal, que é esse aqui, vai preencher a resposta mais criativa, que a voz da Tatiana está falando ali, aqui, você vai escrever aqui. E daí, então, a moto, fogão, geladeira, tudo pode ser seu. Show de bola! Você não pode ficar por fora dessa super promoção aí que vai dar uma moto na sexta-feira. Agora, olha só, tem outra conversa para ter com você que está aí do outro lado, olha só. Dia de Teleton, a gente vai começar aí, ó, sexta e sábado é dia de Teleton e a gente vai trazer para você aí como é que você faz aí para ganhar esses super bonequinhos. Tem a Nina, olha aqui, ó, a Nina, nós temos aqui o Tonzinho que está aqui, olha só o Tonzinho, que gracinha, ó, o Tonzinho, a Nina e ali no meio a Ebinha, que agora também faz parte desse super grupo aí para participar e ganhar aí desse Teleton. Olha só aqui, ó, deixa eu levantar aqui para poder dar um close ali na dois. E é muito fácil, olha só, gente, está aqui a Nina, a do meio é a Ebinha e aqui a gente tem o Tonzinho, deixa eu botar aqui para poder caber todo mundo. Sabe como é que você faz? Olha só, basta você fazer uma ligação e ajudar a aceder. Qualquer boneco individual são R$ 70,00. Comprando a dupla, comprando dois bonecos, você quer comprar ou a Nina ou o Tonzinho, comprando os dois de uma vez só, você ganha, você vai pagar R$ 120,00. Agora, se quiser levar a Nina, se quiser levar o Tonzinho e ainda levar aqui a Ebinha, você vai pagar R$ 180,00. São os três bonequinhos aí da ACD para você ficar super esperto e colaborar com os trabalhos aí da Associação de Crianças aí com Deficiência. Olha só, gente, os números do Teleton, para doar R$ 5,00, você vai ligar 0500-12345-05. Para doar R$ 15,00, você vai ligar 0500-12345-15. Para doar R$ 30,00, você vai ligar 0500-12345-30. E para doar acima de R$ 30,00, ligue 0800-775-2014. Sexta e sábado vai ter aí uma série de acontecimentos de programação do SBT para poder trazer para a gente aí todas essas formas de participar e colaborar com o Teleton e a ACD. Uma forma de colaborar é comprando os bonequinhos, o trio aí da ACD. Já pensou que legal? R$ 180,00 os três bonequinhos. O Tomzinho, um só, R$ 70,00. Dois bonequinhos, R$ 120,00. Participe, ligue, participe, colabore. Que essa criançada precisa de ajuda, viu? É o programa da comunidade, olha aí, trazendo para você sempre inovação e muita coisa legal. São 11 horas e 7 minutinhos. Você aí do outro lado, ligue, participe. 3307-3951, 3307-3952 e 8177-2096. Pensa que acabou? Acabou não! A gente tem muita comemoração ainda e tem comemoração do agora, porque vai fazer aniversário no sábado. Vamos conversar agora com o Elvis Amaral. A gente vai conversar agora com o nosso cinegrafista especial ali que está aqui, olha só. 11 horas e 8 minutinhos. Você que está aí do outro lado, participa com a gente. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí! E aí 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 E aí